E aí, segundo ano, vamos lá dar continuidade, né, a nossa aula. Então, agora a gente vai para a nossa aula de linguagens e nós vamos continuar fazendo aí a revisão, tá, de gêneros que nós trabalhamos aí durante o nosso ano letivo, certo? E agora nós vamos fazer uma revisão dos gêneros, ó, convite, bilhete e carta. Então, nós trabalhamos esses três gêneros aí durante o nosso ano letivo, tá? E agora vamos fazer a revisão, vamos lá? E agora a gente vai fazer a produção aqui de um bilhete. Então, vamos lá? Gabi. Amiga, vamos ao cinema na quarta-feira de tarde? Minha mãe pode nos levar e trazer para casa. Aguardo sua resposta. Beijos. Fernanda. Então, esse é um bilhete, né, que Fernanda escreveu para Gabi, certo? Então, você se lembra aí das características do bilhete, segundo ano? Como é que nós escrevemos aí o bilhete? E aí? Então, olha lá. Os bilhetes são textos, ó, de mensagens simples e curtas, escritas de forma clara, em um pequeno papel. Então, o bilhete, ele por muitas vezes pode até lembrar uma carta, mas ele tem diferença da carta. As cartas costumam ser aí, né, maiores, tá? E tem alguns outros elementos que aparecem na carta que não aparecem no bilhete, tá? Por exemplo, local e data, tá certo? Então, são usados aí como meio de comunicação entre as pessoas para deixar um aviso, um lembrete, um convite, uma declaração. Então, o bilhete é um texto menor do que uma carta, tá? É um texto mais simples do que uma carta. E são usados aí, né, para fazer um convite, tá? Para deixar um lembrete, tá bom? Então, os bilhetes, né, eles têm aí o destinatário, que é a pessoa que recebe o bilhete. No caso desse texto, quem estava recebendo o bilhete era a Gabi, tá? Então, ela que era o destinatário. Temos o remetente, que é a pessoa que escreve o bilhete, tá? Então, nesse caso aqui, era a Fernanda. Temos aí também o corpo do texto, tá? Que é uma mensagem curta e objetiva. Ela só falou, vamos ao cinema quarta. Então, se você quiser ir comigo, minha mãe vai levar a gente e vai trazer. Essa foi a mensagem, tá? A despedida, né, que ela botou ali, beijos. Mensagem que finaliza o texto, uma linguagem informal. Beijos, tá? Abraços. E, em alguns casos, né, alguns bilhetes aí têm a data, tá? Nem todos os bilhetes aí têm data. Esse que nós vimos, por exemplo, não tinha data, tá? E os bilhetes, ó, têm aí alguns tipos, né? Então, vamos ver os tipos de bilhete. Então, ó, esse é um bilhete de lembrete, ó. Não esqueça, temos um compromisso na terça-feira, às 19h, lá na Câmara Municipal. Esperamos você por lá. Abraço, Tassiano. Olha lá, um aviso, ó, um bilhete que é um aviso. Paulinha, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. E tem até a data nesse, né? Então, esse bilhete aqui é um aviso, tá? Ele vem falando aí, vem avisar, né? No caso, Juliana, que foi a pessoa que escreveu, está avisando a Paulinha que não vai para a escola e ela pede, né, para a Paulinha avisar a professora, tá bom? Uma declaração, um bilhete de declaração, ó. Querida mamãe, eu te amo. Se eu tivesse outra mãe, eu ia bater nela e ia te procurar. Obrigada por ser minha mãe, Pedro. Então, essa é uma declaração de amor aí, né, de Pedro para a mamãe dele, tá? Um bilhete agora motivacional. Em cada queda há uma oportunidade para levantar mais forte. Boa noite, Edivan. Então, uma frase motivacional, né? Para motivar, de repente, alguém que está passando aí por uma situação difícil, tá? E nós vimos também, né, que com o avanço aí da tecnologia, nós temos aí os bilhetes nas plataformas, né, digitais, nas próprias redes sociais. Como, por exemplo, aqui o WhatsApp. Então, hoje é muito comum, em vez de a gente escrever o bilhete, a gente mandar esse bilhete em forma de texto ali no WhatsApp, tá? Olha lá. Mãe, fui para a faculdade, depois vou ao cinema com as amigas. Te amo, mames. Então, uma mensagem que foi deixada aí no WhatsApp, que poderia também ter sido escrita no papel, tá? Outra aqui no Instagram, ali, né, no direct do Instagram, tá? Oi, filha. Vou atrasar para o almoço. Pode ir esquentando, que já já chego. Beijo. Te amo. Então, essa, né, essa daí, esses são exemplos de bilhetes ali nas redes sociais, tá? Os bilhetes digitais. Então, agora, olha lá, vamos produzir bilhetes, ó. Então, a gente começa ali com o destinatário, que é a pessoa que vai receber. Isso aqui eu gosto de falar, porque eu sei que atrapalha demais. São muitos alunos, né, quando a gente está trabalhando aí com carta, com bilhete, com cartão postal, que tem essa dificuldade de entender quem é o destinatário, quem é o remetente, tá? O destinatário, a palavra destinatário vem de destino, é a pessoa que vai receber. Esse bilhete vai estar com destino para quem, tá? Então, a gente começa sempre com o nome do destinatário. Então, Bruno, Bruno é o destinatário, é a pessoa que vai receber o bilhete. A mensagem, ó, jogo de domingo foi adiado, porque Davi ficou gripado. Quando ele melhorar, marcaremos uma outra data. Se cuida, Gustavo. Então, Gustavo, que é o remetente, que é a pessoa que está assinando o bilhete, tá? Esse veio até com uma data aqui no final. Capivari, 26 de novembro de 2019. Outro, ó. Sandra, esqueci minha sombrinha na sua casa. Amanhã à noite eu passo aí e pego. Obrigada pelo lanche, estava uma delícia. Espero você e as crianças aqui em casa no domingo. Beijos, Elisama. Feira de Santana, 6 de julho de 2019. E aí a gente tem aqui os elementos desse bilhete. Sandra, que é aí, né, o destinatário. A mensagem, a despedida, Elisama, que é o remetente, a pessoa que escreveu. E aqui, ó, que pode aparecer, e não é em todos os bilhetes que vai aparecer, tá? Local e data. Certo? Então, olha lá, Sandra, o destinatário, a mensagem, a despedida ali, né, beijos. Elisama, que é a remetente, local e data. Agora eu quero saber se o segundo ano lembra as características do convite, que foi outro texto que nós também trabalhamos aqui durante o nosso ano letivo. Olha lá, o convite, ó, é um texto muito parecido com bilhete, porém com outros elementos que não podem faltar. Então, vamos ver aqui a estrutura de um convite, ó. Tem o nome do convidado, local, hora e data, né, do evento, o tipo de comemoração, o nome da pessoa que convidou. Pessoal, o convite, ele vai ter um objetivo, né, sempre de convidar alguém para fazer algo, tá? Então, existem vários tipos de convite. E eu até mostrei isso aqui pra vocês. Lembra o convite de chá de fralda, de chá de bebê, chá de casa nova, batizado, mês-versário, aniversário, casamento, formatura. Então, existem aí vários tipos de convite, tá? Esse, por exemplo, vamos ler pra gente ver que tipo de convite é esse. Felipe, estou chegando e já quero festa. Eu, mamãe e papai, convidamos você para o meu chá de fraldas. Será no dia 26 do 11 de 2016, às 15 horas, na rua Otávio Gomes, 348 Vila Alpina. Sugestão de presente, um pacote de fralda tamanho M. Então, esse é um convite de que mesmo segundo ano? É um convite aí de chá de fraldas, tá bom? E ele tem o convite, de acordo com o tipo de evento, ele pode trazer alguns outros elementos. Então, por exemplo, como esse convite é um convite de chá de fralda, ele trouxe ali embaixo a sugestão de presente, tá? Clarice, um ano. Esse é um convite de aniversário, ó. Aí tem a data, foi dia 20 de outubro de 2018, às 19 horas, tá? Aí a gente tem ali o endereço, salão de festa, criança feliz. Esse é um exemplo aí de convite de aniversário. Olha lá, esse já é um convite de que segundo ano, ó. Chá de cozinha da Alessandra. Venha participar do meu chá de cozinha, às 19 horas, ó. É dia 11 de fevereiro, um sábado, Salão das Flores, número 432, Jardim Brasil. Lista de presente, loja tem mais presentes. Então, esse também, ó. Tem uma sugestão ali de presente, tá? Esse aqui, ó, segundo ano, já é um convite de casamento, ó. Todo amor verdadeiro é uma história de longa espera, com a bênção de Deus, Beatriz e Reinaldo. Tá? E aí vem todas as informações, ó. Convido para o seu casamento, a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2019, às 17 horas, no Salão de Eventos Franklin, localizado na Estrada do Dinorá, número 500, Recreio do Sorocabano, Sorocaba, São Paulo. Tá? E aí tem até o site, né, do casamento deles. E pedem para confirmar ali, ó. Para confirmar quem vai ali para o casamento, né, confirmar ali a presença, tá? Olha lá, convite de formatura. Formatura do ABC, você é meu convidado especial, meu primeiro passo para um futuro brilhante, Lara. E ali a gente tem o endereço, né, data e horário. Então, vocês perceberam que de acordo ali com o convite, ele pode até trazer mais alguns elementos, né? Como, por exemplo, sugestão de presente no caso do chá de fralda, tá? E outra questão aqui no convite, que eles também aqui têm um apelo aqui visual. Eles têm uma linguagem, né, também não verbal. Então, e é uma linguagem que tem a ver com o tema. Então, por exemplo, esse convite aqui, que é a formatura de Lara, ele, é, é, observe que ele traz aqui, ó, como Lara é uma criança, né, tá se formando aí a formatura do ABC, ele traz, ó, cores aqui, ó, um convite colorido, traz brinquedo aqui do lado, ó. Então, são, são imagens que têm a ver com o tema desse convite, tá? E por causa das redes sociais, hoje também temos os convites, ó, virtuais. Olha lá, venha comemorar o segundo aninho da Mariana. E aí tem todas as informações aí dessa festa, tá? Outro, é, Juliane e Denis, é um convite de casamento, tá? Bora lá. Você foi convidado para uma missão especial, os três anos do Bernardo Silva. Então, aqui a gente está completando, tá? Então, aqui é um convite de aniversário, a gente está completando, olha lá, a idade, né? E aqui o nome do aniversariante, Bernardo Silva. Não vai ficar de fora da festa, né? Será no dia, e aqui a gente preencheu com uma data, né? 8 de 5 de 2021, lembrando que o mês 5 é o mês de maio, as. Aí tem o horário, 16 horas no local. Pirilampo, eventos. Então, completamos aqui, tá? Rua Rio Sena, número 345, Vila Maria. Então, o convite, olha lá, ele vai dentro de um envelope, geralmente, né? Esse envelope também é preenchido, olha lá, para Ana Alice e Família, tá? Olha lá, um outro convite para preencher. Dia 12 de agosto de 2018, horário, 17 horas, local. Avenida Maria Quitéria, número 1823, 2 de julho. Conto com você, Micael Souza. Então, mais um convite aí para preencher, certo? Ele também vai em um envelope. E olha lá que legal esse envelope, ó, como o tema do convite aí é os Minions. Ele foi aí no envelope dos Minions, tá? Para Rebeca dos Santos e sua família. Mais um. Junte-se a essa festa mágica conosco. Gabriel Marques estará completando. E aí a idade, ó, 7 anos. Você é o nosso convidado especial. Quem é que está completando os 7 anos? Gabriel Marques, certo? Data, 15 de setembro de 2016. Hora, olha lá, as 18 horas e o local. Pequenos, gigantes eventos. Rua Rio Joá, sem número, Montes Claros. Tá? Então, completamos aí os convites com a informação. Colocamos no envelope e preenchemos para Pedro, Manuela e sua família. Então, perceberam aí a diferença entre convite e bilhete? Então, agora vamos retomar também aí sobre as cartas. Então, nós estudamos aí, né, sobre cartas. Foi mais aí para o final agora, né, dos nossos estudos, né? Então, a carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem, né? Elas vão se corresponder entre si. Contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de seus familiares e amigos. E aqui, ó, eu trouxe até o exemplo que é a carta, né, que Júlia escreveu para o Papai Noel. Pai, querido Papai Noel, está chegando o Natal e sei que é a época que o senhor mais trabalha, atendendo aos pedidos de muitas crianças. Esse ano não vou querer um presente especial. Não vou querer brinquedos. Já tenho muitos, né? Já tenho muitos brinquedos que ganhei nos últimos sete anos da minha vida. Nesse ano, quero muita paz, amor e carinho. Quero que meus pais não briguem e que eu passe sempre de ano na escola. Mas, se mesmo for do seu agrado, me dê um presentinho, me dê um chapéu de sol, porque vou dá-lo para minha mãe. Tenha um bom trabalho e boas entregas. Feliz Natal, assinado Júlia. Essa é uma cartinha de Júlia para o Papai Noel, tá? E quais são os elementos da carta? Ou seja, como é que eu posso ler o texto e ter certeza que eu estou lendo uma carta, tá? A carta tem local e data, tá? Que é o local onde o remetente está e a data em que a carta foi escrita. O remetente, que é quem envia a carta. O destinatário, que é a pessoa que recebe a carta. A saudação, tá? Que é um cumprimento ao destinatário, como o Júlia colocou lá, né? Querido Papai Noel. A mensagem, que é o corpo da carta. E a despedida, tá? Que é a mensagem final. E a carta, segundo o ano, ela também, né? Ela é enviada aí com um envelope, tá? A gente coloca em um envelope e envia. Olha lá, para enviar a carta, a Antônio Anderson precisa preencher corretamente o envelope. Então, vamos ler aqui, ó, os dados, tá? Então, é remetente, tá? Então, na parte de... Na parte da frente, na parte de trás aí do envelope, vem aí o remetente, né? Anderson Silva, tem ali todo o endereço, ó, com CEP, tá? O endereço certinho. E na parte da frente, o destinatário, tá? Antônio Ferreira Silva e o endereço certinho com CEP, certo? Depois que essa carta é colocada em envelope, ela deve ser levada até aí uma agência dos correios, onde, né, vai ser selada, pesada, e a gente paga uma taxa para enviar essa carta, tá? Bom, existem vários tipos de carta, como a carta pessoal. Nós vimos, né, que a carta aqui a gente escreve para uma pessoa que a gente tem mais intimidade, a gente pode até usar gírias, tá? A carta oficial, que geralmente a gente escreve aí para pessoas, né, representantes, como, por exemplo, o prefeito, né, um secretário do município, uma carta comercial, que é geralmente a carta que as empresas enviam para nós, né, carta de amor, a carta, né, de apresentação, a carta aberta e a carta de reclamação, que nós também vimos a carta de reclamação, que ela também é uma carta que geralmente, né, vai aí para autoridades, tá? Então, nesse tipo de carta nós vimos que não podemos usar uma linguagem informal, tá bom? Então, crianças, vamos dando, né, continuidade. Então, a gente agora, que a gente já fez a produção, a gente já viu, né, as diferenças, as marcas textuais do gênero carta, né, nós já vimos, né, aí que existem vários tipos de carta, mostrei para vocês, né, a carta de apresentação, mostrei para vocês a carta pessoal, a carta de reclamação, né, a carta comercial. Então, a gente agora vai fazer a revisão, que vai ser a produção de duas cartas, tá? Que foram as cartas que a gente fez produção também durante o nosso ano letivo de 2021. Então, a gente agora vai fazer a produção, tá, de uma carta pessoal e depois de uma carta de reclamação, tá? Então, vamos lá. Quando eu vou escrever uma carta pessoal, eu tenho que lembrar que a carta pessoal eu escrevo para uma pessoa que eu já tenho, né, intimidade, uma pessoa que eu já conheço, ou pode ser uma pessoa da minha família, um amigo, né, que é mais chegado, que de repente mora longe de mim, mora em outra cidade, mora em outro estado. Então, o que é que eu vou fazer, pró? O que é que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que nesse tipo de correspondência, né, nesse texto, eu posso usar aqui uma linguagem que a gente chama de informal, tá? Eu posso, né, depender da idade da pessoa até chamar ali de você, eu posso usar gírias, né? Mas a gente também tem que lembrar que mesmo sendo uma carta pessoal, a carta, ela tem uma estrutura que eu já mostrei para vocês também, que a gente não pode deixar de apresentar essa estrutura, tá? Então, qual é o primeiro elemento que vai aparecer aqui quando eu estou escrevendo uma carta? Olha lá. Vamos ver? Vamos ver? Olha lá, local e data, tá? Então, Feira de Santana, 27 de dezembro de 2021. É o primeiro elemento que aparece aí na carta, tá? Local e data, certo? Em seguida, olha lá, a gente tem ali, né, o nome da pessoa que vai receber a carta, né, que nós chamamos de destinatário. Olha lá. E a mensagem. Então, vamos fazer a leitura. Feira de Santana, 27 de dezembro de 2021. Ah, também fui aprovado no mestrado. Vai ser complicado, trabalhar, estudar, mas vou dar um jeito de dar conta de tudo. Como estão todos aí? Me conte suas novidades. Depois que eu termino, né, de escrever aí a minha mensagem, o que é que vai aparecer? A despedida, ó, abraços, Saulo. E o nome da pessoa que escreveu a carta, tá? Lembrando o segundo ano, que, para não confundir, eu falei isso aqui várias vezes. O nome da pessoa que vai receber a carta, ó, é que vem aqui em cima, tá? Então, aqui em cima não é a pessoa que escreveu, é a pessoa que vai receber a carta, é o remetente. E aqui embaixo é a pessoa que escreveu, é o destinatário. Perdão. É o remetente. E aqui em cima é o destinatário, tá? A pró atrapalhou. Então, de novo, aqui em cima é a pessoa que vai receber. Então, é o destinatário, tá? Aqui embaixo, onde tem a assinatura, é o remetente. É a pessoa que escreveu e está enviando a carta. Então, essa é uma carta pessoal, tá? Entre amigos, né, que Saulo escreveu para Adriano. Tá bom? Agora vamos para a nossa carta de reclamação. Olha lá. Então, começamos novamente com o elemento, né, o primeiro elemento, que é o local e a data, tá? Então, Cidade dos Sonhos, 27 de novembro de 2021, tá? É o primeiro elemento que apareceu aqui. Senhor Prefeito. Então, essa carta é para quem? Para o prefeito dessa cidade, né? A Cidade dos Sonhos. Em seguida, olha lá, a mensagem. Como representante da Associação de Moradores do bairro Algodão Doce, gostaria de pedir a instalação de um semáforo nas imediações da escola municipal. Há vários motoristas transitando acima da velocidade permitida, o que coloca em risco a vida dos moradores, em especial das crianças, inclusive, já houve atropelamentos na área. Em seguida, ó, a mensagem final, né, ali, obrigada, e a assinatura. Sabrina Lima. Então, essa é uma carta de reclamação, onde ela vem solicitar, né, a instalação de um semáforo aí na rua dessa cidade, que é a Cidade dos Sonhos. Ela escreve essa carta para o prefeito. Ela é representante da Associação de Moradores desse bairro, tá? E ela relata que precisa de um semáforo ali, próximo da escola, para a segurança, né, dos moradores, porque tem motorista que está ali andando de carro com a velocidade acima do que é permitido, colocando em risco a vida de várias pessoas. E ela fala que, inclusive, pessoas já foram atropeladas ali naquela área, por conta dessa situação. Então, aqui é uma reclamação e também um pedido que ela está fazendo, né, através dessa carta, representando aí os moradores desse bairro. Então, só relembrando aqui os elementos, né, local e data. Aqui a gente tem, ó, o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta. Então, cuidado para não trocar, tá? O destinatário vem primeiro ali, a mensagem, tá? A finalização da carta e embaixo que tem um remetente, que é a pessoa que escreveu a carta. Nesse caso, Sabrina Lima, certo? Conseguiram entender aí? Então, nenhuma dúvida mais sobre carta, né, segundo ano? Então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Já sabem, qualquer dúvida, corre lá no nosso canal no YouTube, tá? E assiste a aula novamente ou tira as dúvidas com o seu professor aí na escola, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.